É Valença Meu amor, meu recanto encantador A minha paixão Banhada pelo rio Una No dia 10 de novembro comemora a emancipação Na indústria têxtil do Brasil pioneira Além da bela igreja padroeira Dos operários também a igreja matriz Igreja do Amparo, Paço Municipal O povo hospitaleiro, patrimônio especial É nessa terra onde eu sou muito mais feliz Ah, como é bom lembrar Da terra de Zacarias Vasconcelos A fila harmônica 24 de outubro é outro bem Minha terra é singular Outra igual não tem Quando alguém me perguntar de onde sou Respondo então Com um sorriso que eu sou Da capital do Camarão E quando a felicidade transbordar Peço licença Pra explicar que isso é coisa de quem é De Valença A fila harmônica 24 de outubro é outro bem A fila harmônica 24 de outubro é outro bem